Bem vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos com Resident Evil novamente, vamos dar continuidade aqui na nossa série galera, então bora lá, se possível já deixa um like aí pra ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se você não assistiu o último vídeo mano, assiste, porque o último vídeo foi o mais feliz pra mim galera, na moral foi o melhor vídeo, foi o melhor vídeo. Bora continuar aqui galera, finalmente conseguimos a terceira peça aqui do cachorro, para nós saímos da casa, então vamos sair daqui, vamos embora, diga adeus. Tanto que falando dessa velha, não dá pra matar ela, mas provavelmente ela vai tentar me assustar, fica bom. Aí ela vai assustar eu, não, por que falaram que ela assusta? Eu acho que falaram que ela é assusta. Eu escutei um barulho de alguém contando, acabou né, não tem mais idosos aqui né, matei o velho, matei. Sou esperto. Aê! Nossa! Serão o jogo. Por que esse barulho? Por que? Eu volto pra dentro da casa, não tô nem vendo. Vamos explorar a casa. Aham, estamos do lado de fora. O que é aquilo que eu peguei que eu nem sei? Tá galera, vamos ter que sair da casa aqui mesmo, do jeito. É, vai demorar pra ficar de dia, se não eu espero. Nem sei o que eu peguei ali galera. O que é isso? Seleciona um item para usar. Acho que nenhum dos itens aqui, velho, vai funcionar com essa parada. Acho que precisa de uns cartão ali, sei lá. Deve ter alguma coisa, não o que eu tenha aqui. É, essa aqui não é a saída da casa, né? Ou é, até que é, velho. Bom, sei lá galera, tem um trailer aqui. Vamos ver se a gente consegue entrar dentro desse trailer. Ou de casa! Ah, aqui é safe zone. Esteroides? Não dá pra abrir uma vez, não dá pra arrombar. Esteroides, aumenta a vida para a máxima, máxima indefinidamente. Estabilizador, velocidade de recarga aumentada definitivamente. Sei lá, mas como que abre isso aqui? Precisa de um gaso, um peps. Acho. Espaço insuficiente. Olha, era uma família. É tarde demais pra eles. Cara, tem mais uma fita, galera. Precisamos pegar mais uma fita em algum lugar, deve estar por aqui. Deixa eu guardar um zinho, não tá dando pra usar. Gente, que que eu guardo? Suplementos. Pílulas que afetam o sistema nervoso, não podem ser usadas como estão. Transforme-as em medicinares. Tá, mas eu preciso do que pra transformá-la em medicinares? Deixa eu ver esse console que eu uso. Vamos utilizar. Aí deu. Serve pra quê? Munição para o lança-granadas. Contém um veneno poderoso que afeta o sistema nervoso. Como eu não tenho nossa granada, vamos voltar ele aqui. Essa pálvora também. Vai, liberei três slots, galera. Deixa eu salvar. Três slots, hein, pessoal. Três slots. Estamos com três slots. Nossa, deve ser de zoe. Ela atira uns centímetros médios. Acho. Tira aí. Nossa, tem uma arma ali, ó. Arma de mão quebrada. Bom, se ela tá quebrada, eu vou guardar ela, né? Se ela tá quebrada, não serve, concorda? Teve alguma coisa aqui que eu tentei pegar que eu não consegui porque tava cheio. Vamos ver o que era. Estou sentindo meu corpo cada vez mais estranho. Logo, vou ficar querendo aos pais. É tudo culpa dela. Será que devo fugir? Sim. Não, não posso. Se ela descobrir, eu vou. Aquela mulher que estava com ela, Mia, sabe de algo. Se eu tivesse um soro, poderia me curar. Preciso descobrir mais. É tipo, eles tão endemoniados e tinha uma cura. O que eu ia pegar aqui? Ah, não é moeda. Muito coisa e poderá ter fogo. É, galera. Aqui acho que a gente explorou tudo. Não tem nada. Qualquer coisa a gente vai voltar aqui e a gente pega depois. Ah, tem o telefone. Vamos ver se o telefone vai funcionar. Provavelmente vai tocar uma hora essa merda. Nossa, que susto, cara. Eu assustei por nada, por nada. Sabia. Sabia que ia tocar, viu? Opa! Eu não posso deixar a propriedade unless eu vou sair. E o mesmo acontece para Mia. É uma maneira de sair? Nós precisamos a serum. Isso deve ser clear o que essa coisa é do corpo. As longas você não é tão longe de ir. Então, onde é? Se eu não fosse, eu já seria longe de ir. Mas eu tenho um medo que minha mãe tem um dentro da casa. Então, se nós conseguirmos isso, eu posso ajudar a sair daqui? Sim. E assim eu posso. Que merda. A Zoe, então, a Zoe está contaminada também. E a velha está atrás de mim. Está todo mundo me procurando. Eu vou ser forte. Cara de mal. Para não sentir medo. A gente separa a dor. Eu queria esperar ficar de dia. É melhor para jogar. Dá para enxergar as coisas. Será que eu deixei algo passar? Putz, é onde é a minha etapa? A velha está aqui, velho. A velha está aqui. Meu Deus, o velho morreu. Agora tem a velha. Munição assim na entrada? Hum. Beleza. Posso voltar com a minha frente. A velha está aqui. Beleza. Espera aí. Deixa eu botar em para cá, pessoal. Eu nem estou falando, né, mano? Eu também estou cagando. Vou falar. Vamos conversar, hein, galera. Olha, conta barata. Olha, olha, olha. Porra, senhor. O que é isso? Acho que eu não podia ter feito isso, não. Ei, tu ficou ruim, gente. Nossa, entrei em um lugar que sempre pegaram as coisas que eu tinha para lá. Mapa da casa antiga. Beleza, aí. Vamos no mapa. Não vou poder voltar para lá, não. Então, as fitas. Pá, fecha aí. E aí, seguiu. Combustível sólido. Algo sólido e inflamável que queima furiosamente quando incendiado. Não pode ser usado como está. Ai, caralho. Ô, merda. Eita. Matei uma mariposa. Vamos indo, galera. Precisamos encontrar o soro. Nossa, que satisfeira. Feio demais, vai, esses bichos. Lico de queimador, cara. Tive que deixar alguma coisa. Eu não sei, cara, o que eu vou deixar. Eu acho que eu vou precisar usar isso aqui, velho. Bom, vou tentar achar um lugar para depositar algum. que eu não posso pegar aqui. Nossa Senhora, que despeio. Não tem aqui. Selecione um item. Pode ser combinado com algum. Não tem nada a ver. Tipo, tipo de uma manivela aqui, galera. Ai, meu Deus. Que merda, hein. Eu estou usando a arma errada, velho. Vou pegar a piscala aqui. Vai na faquinha mesmo. É um gaso que dá para abrir uma parada lá atrás, velho. Nossa, eu preciso de algum lugar para depositar nos ciclos, velho. Senão, não vai dar, não. Vou tentar voltar lá, galera, para depositar os ciclos. Será que eu vim aqui, ó? Aqui eu já vim. Olha aqui, hein. Tem um negócio para combinar. Que legal. Olha o bagulho para atacar fogo nos bichos. Gente, que lugar é esse? Agora você pode carregar mais itens. Opa! Finalmente, hein. Quantos itens a mais eu posso carregar? Agora temos uma mochila, galera. Uma mochila para sermos felizes. Pera aí. Antes dá para a gente fazer alguma coisa? Não. Vou ter que guardar alguns itens. Beleza, galera. Guardiam os itens ali. Agora vai dar para a gente voltar a explorar a casa. Pegar os baratos que dá para a gente pegar. E aí a gente já deixou umas coisas para trás. Deixa eu ver esse negócio aqui, ó. Eu peguei? Peguei, ó. Parece que isso pode ser combinado com outra coisa. Não é que isso aí, não. Usamos de gasolina. Beleza. Pegamos alguns itens aqui. Aqui a gente vai precisar de alguma coisa. É uma pintura chamada A Predadora Venenosa. Ela retrata uma borboleta presa em uma teia. Provavelmente é essa a parada, a estátua, o objeto que a gente vai ter que usar para pôr ali vai estar dentro daqueles casulos. Eu estou deslizando isso, eu não sei. Puta, que merda, hein, cara. Onde que eu estava os itens que eu deixei para trás? Onde era, pessoal? Acho que era para cá, ó. Eu deixei algumas coisas para cá. Cara, que lago bizarro, gente. Quem mora num lugar desse? Aí, ó. Pico queimador. Agora a gente consegue... Combinar este com este. Aí, ó. Beleza, galera. Agora temos uma arma. Ela já está lá em cima. É o doce. Beleza. Aqui tinha mais alguma coisa que eu deixei para trás? Acho que não, galera. Acho que agora deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Já vamos testar este negócio aqui, galera. Vamos testar. Ah, controle! E aí, galera, não funcionava não. Olha lá. Achei que funcionava. Como que faz gasolina para este negócio aqui, será, hein? É uma lança-chamas caseiro, montado com ferro velho. Precisa de combustível para queimar. Fluido químico, fluido químico. Como que faz combustível, será, hein? Isso aqui combina com o quê, cara? Ah, aqui, ó. Combustível. Já temos combustível. Bom, temos combustível, galera. É isso que a gente olha. Oi, o... O estranho é que eu achei que destruí aquele negócio ali com o top, cara. Tipo, olha ele ali de novo. Ele continua ali muito mais pistola do que nunca. Porque agora... Aqui foi o lugar que tinha uns sequins aqui que eu não consegui pegar. Pera, é esse. E o que que é esse aqui? Ah, é o... Psico... Psicoestimulante. Aqui a gente usa o... A gasolina. Ó, deu bom. Primeiro socorros. Galera, a gente vai ter que... Sei lá. Deixa eu ver aqui como que a gente... Pra onde a gente tem... Tem lugar pra gente ir. Por enquanto tá bom, mas... Provavelmente vão botar alguma coisa atrás da gente. Pra não ficar fácil da gente ficar andando pela casa. Eu sei disso. Ai, 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 ai. Recarrega. Ai, caraca. Eu não vou conseguir pegar a porra. Será que eu vou conseguir? Ah, ele não abre. Que merda. Bom. Ela está lá em cima, não em cima. Quem tá lá em cima? Vai que eu caio, seu fã? Vai que eu caio. Obrigada. Oi! Ei! Mano, deve ter algum jeito de conter essas impretações aí, mano. De alguma forma, deve ter. Vai, Lucas! Vai, Lucas! Ah, não acredito que era essa porta, velho. Galera, vou tentar uma coisa aqui, mas se não der certo eu vou ter que resetar, porque eu vou perder toda a munção. Vou tentar destruir o Ninho, um dos ninhos. Coelho, mano! Vai, vai, vai. Esses ninhos tem coisas, ó. Sabia, mano. Tô procurando que nem retardado aqui era o Ninho. E ele ter feito o que faz isso aqui. Boa, pessoal. Entramos. Sou eu mesmo. É eu e aí, Mia, beleza? Sou eu. Vim pegar isso aqui, eu preciso liberar o papel de secreta lá, beleza? Não, 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 não. Dá um beijito. Dá um beijito. Eu sei. Eu sei. Você está certo. E eu sempre queria te dizer. Dá um beijito aqui. Mas eu só, eu só posso lembrar um pouco e o resto é só fora. É isso, certo? Você pode me importar um pouco, Bobbi? Não se você está aí. Faça algo. Ethan, ajuda! Calma aí, cara. Eu já estou indo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem pressa, não. Vai, bora lá, galera. Bora lá usar isso aqui. Lá naquele puzzle. E eu acho que nesses outros deve ter mais algumas coisas também, mano. Mas eu não tenho munição pra... Puta que merda, hein? Sabia, hein? Estava na hora, né? Essa velha idiota. Vai, caralho. Baixa. Agora é a velha da velha. Agora é a velha da velha. Pessoal, eu estou cagando na calça. Eu estou morto, velho. É só eu passar correndo, vai. Vai, parece eu vazia. Olha ela ali, ó. É pra cá que eu tenho aqui. É pra cá que eu tenho aqui. Ela não vai interromper eu fazendo o puzzle ou não, né? Não vale, né, jogo? Oh, menos mal. Putz, vou até dar uma respirada aqui. Dá uma esticada nos dedos. Hum, tá ok. Bora lá fazer as poses aqui, louco. Oh! Como que tem que ficar, hein? A parte gordinha é pra lá. Opa! Aí, deu bom. Com licença, estou entrando. Eu posso salvar? Eu quero salvar. Ah, dá pra salvar. Vou salvar, galera. Fiz muita coisa pra perder. O que será que nos espera aqui dentro, hein, galera? O que é que eu peguei aqui? Pera. Vou descer aqui primeiro, galera. Depois eu vou pra lá. Ai, que põe a mina correu, né? Faz mais barulho. Ah, manivela lá pra ponte, cara. Que legal. Achamos a manivela lá pra ponte. Ela vai ter que voltar, velho. Meu Deus, que sim. Que é isso? Mas antes de voltar lá, vou explorar. Indo lá, galera. Vou explorar tudinho. Oi! Oi! Acabou, mas com missão. Acabou, mas com missão. É de mentira. Ahn, Zoi. Você tentou subir pro segundo Anar de novo, não foi? E achou que não ia notar. Achou que eu não ia notar. Mesmo depois do que aconteceu com Eveline, você continua falando sobre algum remédio estranho. E o que você está tramando com o meu altar? É melhor manter esses dedos grudentes longe dele. Ninguém toca no meu altar sagrado. Acha que seu pai e eu somos idiotas? Sua criança mimada e patética. Queria que você nunca tivesse nascido. Caraca! Patética e mesmo assim, sempre desexpressando. E tentando deixar nossa casa. Depois de tudo que fizemos com você. Patética, patética, patética. Se você quer tocar no meu altar, eu vou cortar seu peito e servir de assado. Nossa, que legal, hein? Ah, é fluido, galera. Pra que que serve isso? Pra gente fazer um remédio bom. Vamos fazer um remédio bom aqui, ó. Necessitamos de um remédio. Aqui não vai dar pra gente entrar, isso tá? Não dá pra usar manivela. É, galera, a gente vai ter que voltar lá e usar manivela no... na ponte. Vamos ter que enfrentar a véia lá, velho. Ai, ai. Eca, que nojo! É tudo bonitinho, a gente vai levar de estimação. Lagartos deliciosos. Não falo nada se a véia já não estiver esperando a gente aqui, ó. Ela falou lá! Aparece de novo. Do nada, assim. Tá, é lá que a gente tem que chegar. Tá, vamos ter que entrar aqui, passar aqui, passar pra cá. É... Direita, reto, esquerda. Quer dizer, esquerda, reto, esquerda. Sei lá. Ah, sério, cara? Não posso perder bala com isso. É, dá certo. Ah, véia, safada. Será que ela tá realizada, gente? Ai, eu não tenho medo, mas eu me arrepio inteiro. Eu acho que tá saindo. Onde que ela tá, será? Droga, cara. Droga, cara. Vou passar por aqui mesmo, galera. Vai logo aqui pra lá, vim! Aí, boa! oi bicho feio caraca você viu o jeito que ele vem em mim a pera aparece atrás de mim não vai sacanagem ih ela vem vindo ela vem vindo ela vai aparecer ali eu sei disso a hora que a gente vai saindo chave de corpo é a chave pra abrir o bagulho lá ela vem vindo gente o que ela faz olha a luz lá não vai aparecer aqui não cara na moral por favor o jogo do capeta se não fosse pra gravar galera eu juro que eu não jogava jogo nunca na vida estou jogando pra fazer game play agora a gente tem que voltar lá pessoal não vai aparecer aqui Ufa! Deixa eu salvar aqui, pessoal. Pessoal, eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, beleza? Aí no próximo vídeo a gente entra lá na... No próximo episódio, galera, a gente entra lá com a chave no altar da Zoe, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí por terem assistido. Se possível, se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, avalia o vídeo e deixe um comentário. Lembrando, galera, meu novo Facebook tá aí na descrição pra você estar indo lá na minha DD, que eu perdi o outro. Agora o Facebook se excluiu. Então quem quiser tá conversando comigo lá, adicionando, eu divulgo os vídeos lá também. Só adicionar lá que é nóis, mano. Aceita todo mundo. Muito obrigado. Falou. Fui.